Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. STJ coloca caso de Robinho de volta à pauta do julgamento Esporte Dia Rio, a Corte Especial do STF, marcou para o dia 2 de agosto, a análise do recurso de Robinho contra a decisão monocrática do ministro Francisco Falcão. Julgamento em que o jogador foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro de uma jovem albanesa na Boate Silca Fé, na Itália Milão, em 2013. O julgamento foi suspenso por 60 dias, com possibilidade de reabertura 90 dias após o julgamento João Otávio de Noronha, solicitou revisão das gravações com amigos utilizadas pelo Judiciário Italiano na condenação do jogador, do podcast Os Clampes de Robinho, do portal O Maria Tereza Rocha de Assis, recebeu nesta quarta-feira, um requerimento assinado pelo presidente da Comissão Constitucional e Judicial da Alespe, Thiago Auricchio, pedindo que ela agilize a análise da liga do caso do jogador, que tem que cumprir pena no Brasil. Robinho foi finalmente condenado em fevereiro de 2022. Ricardo Falco, amigo do jogador, também foi condenado por envolvimento no crime. A execução de sentença estrangeira está prevista na Constituição Federal e é amparada pela Lei de Imigração. O STJ, retomou o processo no final de fevereiro. A Procuradoria-Geral da República, considera que não há restrições à transferência para o exterior da execução de sentenças impostas a brasileiros natos. Comentários Os comentários não representam a opinião do jornal, e são de responsabilidade do autor. O STJ, retomou o processo no final de fevereiro. O STJ, retomou o processo no final de fevereiro. O STJ, retomou o processo no final de fevereiro. Obrigado.